Volta a Coldzera, espera, sentado, leva o primeiro Coldzera, a gente entendeu onde estão os dois? Vai agora esperando, leva o segundo Coldzera, e agora? Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Coldzera marcando aqui a região do ALLE, lá vem a entrada do Woxig, procurando algum adversário, Falisão escondido, Coldzera apareceu pegando o primeiro, faz o strike que o Frozen está saindo de volta, Frozen que vai acelerando no meio da Smoke, tinha um brasileiro marotado, vai saindo o Fê, e o Frozen estava atento, deu uma olhadinha, o Fahen pode surpreender agora, apareceu ninguém, caiu nas mãos do Woxig, tentativa de marote não foi bem feita por dois jogadores do BBR. Taquinho, na verdade, a imagem do Coldzera, né? Mas é o Taco que vai jogando por aqui, vai se aproximando da região da Jungle, o Felpera encontra o primeiro jogador na distância, Taco perde a cabeça, e o Felps demorou para receber a informação, 1x0, o Ballsport está na frente. Fica na região do L, o Kerry ganha contra isso com a sua ump de olho na ligação, apenas o Pizzle começando, mas esse round agora era até mais importante do que o Pizzle, o Feira acaba sendo castigado, o Felps, vem esse aqui o seu duelo, só que ele fica preso, agora não tem muito o que fazer, o Fallen erra um disparo aqui, vai ter o segundo disparo, bem sucedido, o Coldzera já deu o Frozen, o Fallen já buscando o Kerrigan, o Krije quer se aproximar, o Fallenzão não espera por isso, perde aqui o controle da região da base CT, enquanto o Krije com a C4 pode tentar fazer uma rotação, Taquinho, agora sim, no lugar certo, na câmera, no jogador correto, vai marcando ali na passagem, o Oxlick dá uma olhadinha nas costas por aqui, enquanto o Coldzera vem pela região do L, 40 segundos de round, a equipe do Mausportes teve todo o controle agora da região da base CT, pode tentar fazer o punch da C4, só tem o tapete para se preocupar, enquanto o que é isso, Coldzera? Coldzera, um disparo sensacional para levar o Krije, enquanto o Oxlick com 29 de vida, não sabe nem para onde olhar, preso na caverna, vai ser encontrado, vai ser eliminado, o MBR vai poder empatar essa partida agora, vem chegando, e só toma uma, só menino gelado, fecha o round, aí sim, que delícia, agora vem em direção ao Fer, que perigo, porque o Fer é só um peteleco, se conseguir levar ele, deixa um x1 por Taquinho, o Kergan vem buscando, não vai encontrar, surpreendido, o Fer bem posicionado, garante o ponto do MBR, é, mas no final vou te falar que assustou, vamos ver essa questão de distância, vamos ver essa questão de surpresa, o Fallen vai sendo muito queimado, na rotona, quando o Falzera sendo surpreendido, é o Kergan de novo, abrindo ali o caminho, o Fallen conseguiu pescar o cara do palácio, pelo menos, mas agora a pressão pode ser grande, o Kergan já está no sanduíche, já vai chegando, mas o Fallen consegue se defender, nas costas dele, vem o Oxlick, Coldzera atrás de volta, Coldzera veio para o combate, deixou machucado, o que é isso, o Fergote já estava nas costas, levou o Frozen, vai vencer o duelo contra o Chris Jay, round para o MBR, round agressivo, round rápido, é, e para cima da B, mas tem três jogadores do MBR, já fazendo a leitura perfeita, aqui brasileira, vem atropelando o mouseposta, mas olha o dano, e Chris Jay, Frozen machucado, o Taco faz o seu Smoke, protege, Coldzera fica de cara, leva todo mundo, Coldzera, o Taquinha ajudou em um deles, o nome de dois deles foi para o Taco, enquanto o Rob sozinho no mundo, vem a Smoke, vem agora, mais uma granada, o Taco escondidinho, pode surpreender demais, e ninguém sabe, da presença dele, vai aparecer agora, e pede o Plante, Taquinha leva o segundo, e o Taco vai para cima do Chris Jay, garante o terceiro abate, e o ponto do Brasil, e o Kerrigan finaliza o que tinha começado na cabecinha, Fallen é o disparo, olha só, o round começa a complicar um pouquinho, o Fergote leva um Fallen, resolve, a casa cai, começou a complicar, mas rapidamente, a dupla F, a F, garante aqui, a defesa perfeita, o Felps está de olho, lá vem a passagem do Kerrigan, o Felps baratando ele, o resto do time não conseguiu passar no mal os portes, vem agora, nossa, que bala do Wox, caiu a casa, meu amigo, Chris Jay, segura dois, não está satisfeito em ficar parado, avançou, pegou o primeiro, taquinho, tomam o disparo do Wox, que foi rápido demais, dar o P esse round, e deixa tudo, as mãos do verdadeiro, Fallen, se esconde aqui um pouquinho, smoke perfeita, para impedir a visão do jogador, e agora, como é que o Fallen pode aprontar, a sequência sendo plantada, perdeu a oportunidade, de enfrentar um contra um, Fallenzão, procura a movimentação adversária, o Hopps segue por baixo, Fallen não viu, e vai para o chão, ponto da Mousesports, o BR que esteja exposto, o Fer está um pouquinho, abandonado ali na areia, mas por enquanto, é um elemento de surpresa, vem a Molotov, agora para tirar de posição, ele sai matando o primeiro, o Fer, vai morrer, tentou soltar o Prefire, não deu muito certo, o Felpera encontrado, erro de disparo o Wox, e o Hopps já atingido nas pernas, vai tentar correr, será que o BR vem caçar ele, tem dinheiro para o próximo round de Mousesports? Praticamente tem, o Chris J pode sofrer um pouquinho mais para comprar, o MBR não teria dinheiro, pode perder uma arma só, enquanto o Felpera já chegou, e não vai perder, na verdade o Fallen, pegou lá da base, da base terrorista, ponto para o Made in Brazil, 9 a 4, quando o Fer então, cumpriu um pouco a situação, o Fallen tem, está acertando esse arrastado, mas foi através da parede, olha só, o Kerrigan saindo na Flash, o Felpera perdeu a visão, mas conseguiu recuperar aqui, buscar um abate, o Kerrigan saindo na Smoke, perdeu um pouquinho, a portaria enquanto a Flash CT, agora atrapalhou mais o Felpera, do que qualquer outra coisa, o Kerrigan e o Robson aqui na abertura, o Felpera vai retornando, na região de segurança, aqui enquanto roda para ajudar ele, o Fallen um pouquinho mais, o Fallen vai cravar, e entra um adversário na caverna, mas erra o disparo, agora se preocupa, com a passagem do palácio, enquanto o Felps, tem que se preocupar, com a cabecinha e ligação, o Oxig abriu, o Felps não viu ele, no final da Smoke, acaba sendo eliminado, o Fallen pode tentar, antecipar a hora jogada, acerta o Oxig, volta na região de segurança, deu para ver o cara da cabecinha, não sei se o Fallen chegou a reparar, mas tinha o cara na cabecinha, na tela dele, vai tentar um disparo, tenta fugir agora, em direção a região de segurança, enquanto o Taquinho, cerca um pouco mais, ainda tem chance, de garantir o final de MBR, tem Smoke e Molotov no Coldzera, tem o Taco em boa posição, vamos ver se consegue chamar atenção, agora para o Krug J, tentar dar uma conferida, olhou, não viu, abriu de novo, na verdade, deve ter visto alguma coisa, para abrir dessa maneira, conseguiu atropelar o Taco, o Fallen por sua vez, não viu o Frozen agora, que aparece ali, tentou abrir para buscar o combate, não deu certo, Coldz agora gasta sua Smoke no caminho, mas perde a cabeça, rapidinho, ponto da Mousesports, garantem o que o seu quinto, batida foi lá, agora vai vir, os caras vão vir, mas não vieram, não tem defuso que de cerrar o MBR, só tem mais duas Smokes, para trabalhar o finalzinho do ponto, o Kerrigan prepara a Flash, para atropelar o Fallen, o Hopps chegou ali, fez barulho, o Fallen está de cara, mas é capaz da Flash, Fallen acertou o primeiro disparo, faz mira bate, que isso o Kerrigan, muito ligado rapaz, entrou de ladinho, tomou rapidinho, o Free Godz agora, o Kerrigan passar, matou o Febos, mas não vai agora, entrar direito, o Ox que vai passando na Smoke, o Fer tenta o Prefire, não deu muito certo, agora sim resolve, na visão, o Frozen, agora só o meninão, que vai entrando, vai encontrar o primeiro, mas opa, deu o quequê aqui Frozen, ponto do Médio Brasil, o Hopps enquanto isso, tentando buscar o combate, ele vai retornar a região de segurança, enquanto o Kerrigan vai ter um ângulo aqui, para dar o combate, mas o Fer, nossa, o Kerrigan meu amigo, deixou ali o feijãozinho, o Febos tomou na cara, e não vai jogar mais esse round, vem agora mais uma Smoke, em direção a base CT, Smoke essa aqui, quem sabe o Mousesports, possa tentar ignorar completamente, atropelar de qualquer jeito, o Fer, vai aguardando, rola um pezinho ali, o Frozen, o Kerrigan, tentando encontrar o ângulo, olha só que interessante a jogada, vai escalando agora, o Chris, procurando, vai encontrar o Fallen, vacilando um pouquinho, o Fallen se esconde agora, vem aqui um pouco de tempo, o Fallen e o IBR, vai aparecendo o Cozira na trás, o Fallenzão, tentando segurar a passagem, tentando impedir o jogador, chegar aqui para plantar, para desarmar, Fallen puxa a faquinha, leva o Kerrigan, busca o primeiro jogador, vai tentando fatiar todo mundo, o Fer enquanto eles fazem trabalho sujo, o Fallen contado na fumaça, e o round, é nosso, 11 a 5, Fallen, o Kerrigan com aquela galil, Guizão, aquela galil, o Fer faz a motovilonga demais, o Taquinho perde ali a vida, o Kerrigan tenta se proteger, com a Smoke, o Fel, o Kerrigan, o Kerrigan vai segurando todo mundo, vai cair a casa, agora resta apenas o Fallen, e o Kerrigan já fez seu estrago, caiu ali, mas caiu feliz, com 3 alinações já conquistadas, o Fallenzão pega agora a C4, e vai tentar dar o combate, não, vai para o plant, vai tentar garantir economia para o próximo round, bomba no chão, ele contra dois, a flechinha de um lado, mas a abertura, péssima para o outro, ponto da Mousesports, 11 a 9, Assyl aparece, já leva o primeiro, mas tem um Frozen escondido na areia, ninguém sabe disso ainda, e Portis cuida demais, pega o Taco de lado, e contra o Phelps, e que abate, o Cold fica preso ainda, o Frozen, para ele, olha essa criança rapaz, muito preocupante, 30 segundos no final do round, e a Mousesports tira a cara, sabe, nossa, sabe o momento de dar o combate, a Mousesports vai falar, mas o Taco encontrou o Frozen, e venceu este duelo, o Fergord vai entrando, o Flapena vence, mas o Coldz era a busca abate, o Chris Jay segura logo o C4, e com 18 segundos, não tem tempo a perder, e a Ropes aparece, já leva mais um, meu Deus, não entenderam de onde vinha o Ropes, 10 segundos no final do round, tem que matar o jogador, Taquim vem por cima, Ropes vai sambando, pagando tempo, Coldzera se aproxima, Coldzera, vai para o chão, meu Deus, o Ropes, o Ropes quase garante o round, se não fosse o Lampião, Taquim salva nós, mas que desastre, 13 a 12, a G1 em cima dele, escapou de grande dano dela, mas ele vai abrir em direção, ao Erich, lutava na ligação, e aí põe nas costas dele, Coldzera, o monstro, o Mito, precisa agora levar todo mundo, sem tanta informação, espera a movimentação, Frozen vai abrindo agora por aqui, o Ropes por aqui também, os jogadores vão dando a volta, Coldzera espera, sentado, leva o primeiro, Coldzera, a gente tem onde estão os dois, vai aspirando, leva o segundo Cold, e agora é 1x1, e o Cold nunca perdeu, para um menino de 16 anos, garante o round, confirma 1x3, o Mito, a lenda, da mesma posição, naquele 1x4 lendário, ele confirma esse round, tão crucial, cara, crucial, 13 a 13, era reset econômico, era um desastre, estava tudo indo por água abaixo, a gente quase perdeu, um 2x5, tem a passagem, taco esperando, já levou o primeiro, mas é derrubado, a troca não é favorável, aqui brasileira, Coldzera espera, agora o erro, o Fê está vindo junto com ele, pega o primeiro Cold, junto dele o Fê leva o segundo, vai caindo a casa, e agora, resta o Ox, tira a cara, Coldzera, vem a flecha do Fê, e o Cold, resolve de novo, 14 a 14, que fim de jogo, Guizão, que fim de jogo, maravilhoso, Subidão, ainda mais que a gente, tem a passagem para ver, vai acontecendo, na posição do Maroto, tentando surpreender, o Crijei, está por aqui, o Felps encontrou, nada de marotar, o Felps, faz o segundo abate, não vinha, sendo a melhor partida para o Felps, mas ele garante, e olha só o que acontece, Guizão, botou a rapaziada para correr, e o MIBR vai ter o Map Point, vai ter a chance, agora vem a entrada em direção a B, o Oxi esperando, o Taco passou pulando, escapou do tiro, mas o Coldzera, não teve a mesma chance, o Taco agora, vai ele estrifando, tentando forçar o erro do disparo, faz com que o Oxi erre o disparo agora, enquanto ele entende o Fê, vai ser castigado agora, mas o estrago já foi feito, o Fahen traz de volta, tem oportunidade de garantir o round ainda, ele vai tentar fazer o planche, esse quarto imediato, o Mausport não acelera rapidamente em cima dele, põe a mão no chão, o Fahen se reposiciona agora, e o jogador vem pelo porta do mercado, vem o Fahen, se movimentando bem, escapando do adversário, pescando mais um, e é mais um clutch, põe na conta dele, Fahen, garante o round, e o BBR faz 16 a 15, Ih rapaz, e pode marotar demais agora, tanto o Coldz e o Taco, estão expostos pelo jogador do L, o Taco vai ser o primeiro a cair, e o Frozen, agora vai ser contestado pelo Coldz, conseguiu o abate, mas o Robson traz de volta logo e depois, Fahenzão, com o quarto de vida preso aqui a frente, espera um erro do adversário, tem ali o Robson, que pode aparecer em qualquer instante, o Robson veio, o Fahen já leva esse, e o Ox, que agora, erra um disparo importante, se denuncia, fica cego, o Zelão, tá ali, né, sofrendo, como torcedor agora o Zelão, não tem mais pausa táctica, pra conversar com a equipe, só torcer pra rapaziada, encaixar bem, e o round encaixa sim, e o BR continua na frente, Guizão, 19 e 18. Nossa senhora, continua na frente, mas realmente, aquela passagem pelo L, ele podia ter destruído, se o Coldz não mata o jogador do L, dois times muito promissores por aí, Guizão, e olha o Fahen pescando o Kerrigan, de novo, vamos Kerrigan, ajuda a nós, já caiu, Taco leva o Frozen também, espera mais um jogo, deixando pelo palácio, é o Robson, e Taco, saiu, mas tinha entrado ao mesmo tempo, na região da caverna, enquanto isso, cai o Phelps de brinde, ai ai ai, 3x2 agora, o Oxidento varado, não teve sucesso acima do Fahen, Molotov vai impedir, avança o Smoke, vai tirar a visão, mas o Fahen vai avançar, o Fahen é doidão, o Fahen chegou por aqui pela frente, vai tentando atropelar o jogador, mas acaba sendo castigado, C4 não foi plantado, o Coldz já pega um bom posicionamento, mas o Krigey pode recuar agora, o Coldz vai tentando pescar o jogador, HE, Flash, Coldz perde pouca visão, Fahen vem se aproximando nas costas, vem agora, nossa, 2 na tela, era vantagem total do BBR, o Fahen tentou resolver o avanço, e dessa vez a agressão pode ter ido mal, Fahen vai chegando agora de fininho, pode aparecer o Krigey para ali, nessa esquerdinha, Fahen não viu nada, vai escalando agora, tenta surpreender, vai encontrar o Oxid primeiro, mas o Oxid viu, o Oxid já entendeu, e ai, fica impossível, 19x19, trouxe de volta o round de Mãosportes, não pode, não pode, eu sei que a gente também ganhou rounds assim, mas 3x5, o Vidal não poderia acontecer, foi no pra cima, e ai depois souberam trabalhar em conjunto, e olha o atropelo, Khergan vem na frente, Khergan vai ser subredido pelo Fahen, o Alpera leva o segundo, bom trabalho o Fahen, o Fahen já chegou agora para ajudar, Fahen enquanto isso, vai sendo atingido nos varados, o Fahen se esconde no Monsite, o Fahen já cravou, para pescar o Hopes, a casa cai, resta o Oxid, que pesca o primeiro, H aí na sua cara, Flash, Molotov, vem tudo aqui para tentar frear o Oxid, que dá uns passinhos para trás, e sobrevive um pouco mais aqui agora o jogador, o MBR tendo a oportunidade, apareceu a estatística ali agora há pouco, três clutches para o MBR nessa partida, um VX que garantiram, um do Fallen, um do Cold, e o outro foi de quem, não lembro agora exatamente, quanto que o Oxid vai chegar agora, o Taco aparece ali por cima, o Oxid quer garantir, quer garantir uma pesca um por um, o Taquinho se esconde bem, vem agora a movimentação, o Oxid já entendeu agora, espera o erro, acertou nas pernas, e não apareceu nas pernas, sentido não, para a sorte do que o Brasileiro só contou com 81 de dano, nos acréscimos, é sempre na dificuldade, para dar mais emoção, isso faz com que ele conquiste muito mais fãs, parece aquela história de drama, não é não, porque a cada partida morre 10%, alguns morrem também, né, fervem a vida, não aguentando problemas cardíacos, cardíacos dos jogadores, os torcedores aqui do MBR, mas vamos vendo aqui, por enquanto o saldo é positivo, por enquanto o saldo é positivo, vamos ver agora a Coelzeira, pipando a sua smoke, vai chamar atenção para agora o MBR, e vai ter o Lurker, a gente falou sobre isso na primeira metade, se o MBR não aproveitar isso também, vamos ver se vai dar certo agora o Phelps, e o Ferro, foram encontrados pelo Kerrigan, que acaba escapando dos disparos, acertou o tiro pulante ali, o Ferro vai tentar dominar essa região, o smoke tirar a visão um pouquinho da região da ligação, continua na janela, veio o Crijean corretido, e foi castigado, o Phelps leva mais um, olha agora o Ferro, eliminado pelo Kerrigan, o Ox que conseguiu levar mais um, então os caras do meião já se foram, mas ainda assim temos um 3x3 agora, o MBR está entrando, só que não tem nada de bombas, os utilitários acabaram, é uma flashzinha que tinha o Taco, foi feita, não segura ninguém, enquanto isso o Rob procura, leva o Fallen, Coldzera busca o seu, 2x2 agora, Coldz preocupado com o avanço da Jungle, vai aparecendo aqui na base, tem dois jogadores, um na caixa, um mais distante, o Taco vai dar cobertura para o Cold, para o C4, bomba, vai ser colocado no chão agora, o Wox que robes, o Robz seguindo por cima, o Coldzera vai escapar dos disparos, Taquinho dá cobertura, Coldz já entendendo, tem muita gente por aqui pela base, espera a movimentação, o Copz vai abrindo de fininho, Coldz viu a sombra, vai acertando, agora é um x1, vamos Coldz, para garantir mais um clutch, o Oxi vem abrindo, acertando o tiro, Coldz garante o round, é mais um na conta do menino gelado, 21 a 19, há um desastre para o Brasil, a gente não fala que o rapaz é um monstro atoa, ele não foi o melhor do mundo atoa, bidão, esse é o grande diferencial, você colocar 30, 35 eliminações em uma partida, não quer dizer que você é um monstro, agora quando você consegue colocar 30, 34 que ele está agora, em uma partida como essa, 21 a 19, ganhando clutch do jeito que ele vem ganhando, é totalmente um diferencial para a gente, sensacional a partida do Coldz, sensacional confronto, aqui contra o Mausport vai sendo um oponente, e tanto realmente, confronto dificílimo aqui, mas agora o IBR tem outras duas oportunidades, de fechar o primeiro mapa, lembrando que, melhor de três, é uma melhor de três, Mirage, Overpass e Train, e o mapa de escolha do Mausport vai sendo esse drama todo, Cruzei, no aguardo, Frozen, na região do Moscou 5, 1.815 de round pela frente, o Fregode preocupado ali, com algum jogador escondido, naquela região, mas ninguém aparece, vai ter smoke do Feira agora, em direção à liga, smoke também na janela, para que o IBR domina completamente esse espaço, mas o Cruzei atrapalha, vem ali pela região do L, gasta sua Monotov, gasta uma smoke em cima dela, mas o Feira falou, ninguém vai me parar com uma smoke não, smoke dele na ligação, dá uma cobertura boa ainda, 45 segundos no final do round, Mirage prepara, estratégia de entrada realmente do Monsat dá, tem um Hobbs escondido no sanduíche, pode se surpreender demais, o Wox, que ia tentar aproveitar a Monotov na caverna, e a Flash na ligação, para fazer a sua pesca, mas não vai ter ninguém, enquanto agora vem a entrada, passa pulando o Feira, se não passou, ficou por ali, a C4 foi junto, o Cordizera leva o Cruzei agora, vem pelo Eric, o Cordizera tentou chegar até a bem, mas o Frozen é uma notável, o Hobbs enquanto isso, escondido, vai ser queimado, eliminado, 3x3, mas com 20 segundos, olha o Pulo na janela, erra a movimentação Frozen, 15 agora, cai o Taco, não pode vacilar o MBR, precisa do Punch, com quem a gente fala, vai clicando, e o Feira dá a cobertura, Feira é o primeiro, e o tempo, agora sim, planta na C4, o tempo é nosso, o Hobbs sozinho, para ser eliminado, falem não, ele veio para o duelo, o Hobbs está esperto, e agora o Feira, o Feira escapou do disparo, o Roxy que espera ali, para dar o combate, vai chegar, vai poder clicar na C4, agora o Feira vai fazendo a rotação, vem aqui na janela, pega aqui uma, o Feira é molotov para ele, pode ser feita na C4, para garantir esse round, vem para o clique, o Roxy, vai desarmando direto o Feira, vai impedir o desarme, veio para o duelo, e garante o ponto, MBR fecha a conta, confira esse mapa, e que... MBR fecha a conta, vai desarmando direto, 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 Obrigado.